Mas tanto faz, já que esqueci de te esquecer do que O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada é a minha intuição Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de nós, eu quero sentir o que eu vou pensar Sobre o meu, vem meu amor, vem pra mim Na graça de mandar, me beija e me faz esquecer Não quero cantar Bem que te quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez na nossa vida E o que é que a gente não faz por amor Mas tanto faz, já que esqueci de te esquecer O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada é a minha intuição Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, eu quero sentir o que eu vou pensando Sobre o meu, vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Eu quero sentir o que eu vou pensar 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 Eu quero sentir o que eu vou pensar